Bem-vinda, bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Prazer Carnal. O que você sabe é o espaço para debater assuntos relevantes, ouvir relatos e opiniões fundamentadas. Não se trata de um passatempo. Depois de cada conversa, eu espero sinceramente que você tenha tido contato com informações que ajudem a formar seu ponto de vista sem dogmatismos. E hoje nós vamos abordar um tema que ainda é tabu, mas não deveria ser, o alcoolismo. E olha, o tabu dificulta o tratamento. Não é uma opinião do Leandro. São pesquisas de autoridades de saúde pública nos Estados Unidos que concluíram que o estigma sobre dependentes químicos atrapalha a obtenção de resultados positivos. Estigma que pode vir até de profissionais da saúde. Uma das principais maneiras de manifestar o preconceito é a linguagem. Neste canal, como espaço de combate ao preconceito, usaremos o termo mais adequado, alcoólico, e é assim que nos referimos a quem é dependente de álcool. No primeiro passo dos alcoólicos anônimos, há uma definição clara e dramática. Pessoas que são impotentes perante o álcool, que perdem o domínio sobre a própria vida. O tema é grave. Há no mundo mais de 3 milhões de mortes relacionadas ao consumo excessivo de álcool. Todo ano. São dados da Organização Mundial da Saúde. A minha entrevistada é a Bárbara Gância, jornalista, e no livro que ela narra a sua trajetória até abandonar o álcool, ela reconhece que não é especialista, não pode fazer diagnóstico. Ela diz que só pode discutir o próprio problema pessoal e intransferível. Mas a modéstia impede Bárbara de reconhecer que ao só descrever a própria história, ela ajuda e muito pessoas e famílias inteiras que atravessam esse problema. Vocês conhecem a Bárbara por suas posições no jornal, na TV, na internet. O humor, principalmente o autodepreciativo, é uma marca. Ter sobrevivido às situações limite a torna um caso de sucesso. Permite uma narrativa até mesmo engraçada em meio a tantos dramas. Alcoolismo é um drama pessoal, é um sofrimento familiar, uma questão de estado, ou pelo menos deveria ser. As vivências e os causos da Bárbara podem indicar um caminho para que outras pessoas superem essa doença que tem tratamento. Desde já, peço que você compartilhe esse vídeo com alguém que você acredite que precisa ouvir mais sobre esse tema. A conversa com a Bárbara começa agora, logo depois da vinheta. Bárbara, muito obrigado por ter vindo aqui ao canal para um tema tão importante. Acabei de publicar um vídeo sobre alcoolismo, narrando casos na minha família. Você faz uma descrição muito dramática de como você era. Você usa a expressão mulher-bomba circulando com um colete explosivo com o dedo no detonador. Ao mesmo tempo, narra vários casos com muito humor. Qual foi o momento em que você começou a rever a sua história com este olhado, Bárbara? Bom, primeiramente, é uma honra estar aqui com você. Uma pessoa que eu admiro muito pela capacidade de transformar coisas muito complexas em uma conversa extremamente agradável e palatável e deliciosa, inclusive. Esse não é um tema muito delicioso, é um tema difícil, cabeludo, espinhoso, mas é uma conversa muito necessária num país que tem recorde de acidentes de trabalho relacionados ao álcool, que tem violência doméstica relacionada quase sempre ao álcool e a gente não percebe isso, a gente pensa que a violência doméstica é gratuita, ela acontece porque os homens batem nas mulheres e eles geralmente acontecem isso quando eles estão alcoolizados. Existe um absurdo, acidentes, especialmente à noite, violentíssimos de automóvel e eles estão geralmente relacionados ao álcool e toda sorte até de armas de fogo, de armas brancas, eles sempre, de violência, de socos e pontapés e tudo, geralmente em bares, esses acidentes são geralmente relacionados ao álcool e a gente não se dá conta disso no Brasil. O Brasil trata o álcool como se fosse uma coisa apenas gostosa e apenas agradável e, de fato, o álcool é uma coisa agradável. Eu comecei a beber achando isso, achando que eu não tinha problemas. Não é que eu comecei a beber porque eu era uma pessoa deprimida ou eu era uma pessoa que tinha problemas. Não, eu comecei a beber porque eu achava a sensação muito agradável. E a primeira vez que eu experimentei álcool, eu tinha três anos de idade e eu gostei. Eu não me lembro desse episódio, quem se lembra disso era a minha mãe, ela que me relatou isso, e ela disse que foi numa festa de família e eu apareci, eu devo ter pego essas bebidas em algum carrinho, desses carrinhos que você põe as garrafas e põe os copos e era da altura desse quase bebê que pegou esses copos e experimentou, talvez porque o gelo achei convidativo, e ela viu que eu estava meio que cambaleando e achando o máximo. E depois, a segunda vez, eu devia ter uns seis anos de idade e eu peguei aqueles chocolates da Copenhagen, talvez não devesse fazer a propaganda nesse sentido, mas minha mãe falou, não pode comer esse chocolate, e eu falei, não pode, mas eu achei muito simpático, era aquele chocolate de conhaque, que tinha aquela cereja, que existe até hoje esse chocolate, se eu não me engano. E eu fiz um furinho no chocolate e chupei toda aquela bebida e deixei os chocolates na caixinha do lado da cama da minha mãe, num puff, eu lembro. E aí, de novo, fiquei alcoolizada e achei aquilo maravilhoso. E minha mãe me pegou cambaleando no corredor. A terceira vez que eu bebi, essa eu me lembro bem, eu fui com meu pai e minha irmã num churrasco com meu pai, meu pai foi jogar futebol, e eu lembro que tinha um ponche cheio de bebidas, uma bebida e muitas frutas, muito colorido, devia ser alguma espécie de vinho, alguma coisa assim, e eu lembro quando ninguém estava olhando, eu ia lá e me servia. E eu lembro que eu sumi e fui andar por uma estrada de terra e me encontraram deitada nessa estrada de terra cantando e olhando para as estrelas. Então, aquilo foi uma coisa maravilhosa mesmo. E daí para frente, eu comecei a beber com uns 14, 15 anos e eu fui em frente até 1986, quando o Rui Castro, eu fui trabalhar na Folha de São Paulo em 84, em 86, o Rui Castro estava bebendo muito, um escritor famoso jornalista, escritor que escreveu várias biografias famosas, hoje em dia escreve, se eu não me engano, na Folha e em alguns outros jornais que ele é syndicated, não sei como é que fala isso em português, mas a coluna dele eu acho que é reproduzida em vários outros jornais, inclusive no Nordeste e tal, e ele estava com um problema sério de alcoolismo, ele já não conseguia raciocinar, escrever, ele estava muito comprometido, ele acordava de manhã e tirava a garrafa de vodka, a bebida de escolha dele era vodka, debaixo da cama e bebia, e ele, por um esforço de vários amigos, a gente conseguiu internar o Rui, e eu era companheira de bebida do Rui, eu tinha, creio que, 27, 26, 27 anos, e, é, eu tinha 26, 27 anos, e o Rui saiu dessa clínica, ele se internou uma vez e ele nunca mais bebeu, e ele saiu dessa clínica, e ele me pregou uma peça, ele, ele tinha que voltar para fazer um retorno, o Rui não, não dirige, e ele falou assim, você me levaria para fazer esse retorno, você, eu preciso voltar lá para a clínica e tal, e eu falei, ai, que saco, que dia que você precisa ir, era lá, eu acho que em Cotia, alguma coisa assim, perto de São Paulo, né, mas, tinha que levar ele no sábado, e ele, eu falei, tá bom, eu te levo, claro, né, e, levei o Rui, e ele entrou lá para fazer a consulta dele, sei lá, para fazer a reunião dele, dos alcoólicos anônimos, e eu fiquei lá sentada, e, de repente, chegou um sujeito para mim, e falou assim, ó, eu sou alcoólatra, e eu gostaria de fazer, não sei se você se dispuser, a fazer um questionário aqui, para ver se você é alcoólatra, ou se você quer, eu falei, tá, claro, sem dúvida, eu achava que poderia ser uma coisa interessante, fazer esse questionário, aí ele começou a fazer várias perguntas, assim, do tipo, no último ano, você faltou trabalho por conta de bebida, no último ano você brigou com familiares por causa de bebida, no último ano você quis parar de beber e não conseguiu, no último ano você teve problemas com autoridades por causa de bebida, e coisas desse gênero, e eu respondi sim a todas essas perguntas, e aí no final ele falou, olha, se você respondeu sim a quatro ou mais dessas perguntas, eu creio que eram 25, você provavelmente tem problemas com bebidas, cabe a você decidir, e eu falei, opa, e eu falei, e se eu tenho, o que eu devo fazer? Ele falou, olha, você pode ir, nós temos aqui essa hermandade, que se chama Alcoólicos Anônimos, e você pode vir fazer parte dessa hermandade, você pode vir a uma reunião, e a única condição que você tem para vir à reunião é estar sóbria, e querer vir de livre e espontânea vontade e tal, e você pode, senão você pode até se internar nessa clínica, eu falei, opa, posso vir me internar? E aí eu achei uma ótima ideia, eu vi que o Rui tinha tido um resultado excelente, e aí eu voltei para São Paulo, e falei para a minha chefe, eu trabalhava na revista L, eu tinha saído da folha já nessa época, e aí eu voltei para São Paulo, falei com essa minha chefe da revista L, e ela, por sinal, tinha um marido que tinha se internado também, ela conhecia o problema, porque o jornalista tem uma grande intimidade com a doença do alcoolismo, e ela falou, vai a hora que você quiser, e todo mundo conhecia um pouco a minha intimidade com o álcool, e aí eu cheguei para os meus pais e falei, olha, eu morava ainda na casa dos meus pais, e falei, eu vou me internar, porque eu tenho um problema com a bebida, meus pais falavam, mas você está louca, como assim você vai se internar? Porque ninguém conhecia muito o problema do alcoolismo nessa época, né, Leandro? Meus pais achavam que eu era louca, e por isso eu bebia, eles não entendiam que eu bebia e ficava louca, e eu era o tipo de pessoa que bebia e dava altos pt's, eu dava assim pt's, perda total, daquelas assim de aprontar horrores, inclusive de bater o automóvel, eu conto nesse meu livro, eu abro o livro falando dessa reunião do Rui, falando de um desastre de automóvel que eu tive, que eu atravessei um farol vermelho, um sinal vermelho na Avenida Paulista, e decolei, bati em outro automóvel, na época, em 1981, não se usava cinto de segurança, não era comum, não era lei, e eu estava sem cinto, atravessei o vidro do automóvel, arranquei o espelhinho retrovisor com essa parte do rosto, e me encontrei sentada no chão, com o carro capotado, e com essa parte toda do rosto, desfigurada, e uma boa alma me levou para o Hospital das Clínicas, e um rádio amador ligou para os meus pais, e meus pais me encontraram no hospital, conversando com um sujeito que tinha ido para uma festa, um baile, e tinha alguém, ele tinha se metido em uma briga, e alguém tinha decepado a orelha dele, e eu estava lá alegremente, conversando com essa pessoa, completamente alcoolizada, e ele também. E meu pai, quando me viu totalmente desfigurada, com o olho, eu perdi 95% da visão desse olho, e ele encostou em uma parede lá e desfaleceu, porque eu fiz seis horas de operação plástica no rosto, e mais três no olho, e perdi 95% da visão. Então, esse é o começo do livro. Eu conheço bem os 12 passos alcoólicos anônimos, e eles sempre insistem na consciência do problema. No seu livro, você narra que em algum momento percebeu que a bebida estava sempre relacionada a desvios de conduta, coisas desagradáveis, para usar um termo mais polido. Essa relação entre a bebida e o erro, a bebida e o vexame, a bebida e o escândalo, é uma maneira de detectar que existe um problema? Olha, eu vou te dizer, eu sou o tipo de pessoa, graças a Deus, eu nunca bebi de manhã, eu não era uma pessoa que tinha que beber todo santo dia, e eu diluía muito a minha bebida com... Eu nunca gostei do gosto da bebida. E, aliás, gente que fala que gosta do gosto de bebida é gente que não tem problema com bebida. Geralmente, eu nunca gostei do gosto de whisky, e, por conta disso, eu tomava muita rum com Coca-Cola, screwdriver, aquela coisa de tomar crush com vodka, e eu acho que isso foi o que me salvou. Eu não tenho nenhum problema de fígado, não tive nenhuma sequela. Inclusive, por conta disso, a tua pergunta, que eu nem acabei respondendo direito, eu parei de beber várias vezes. Nos últimos 10 anos que eu bebi, nos últimos 20 anos que eu bebi, eu acabei bebendo só 10, porque eu parei de beber em 86, depois eu voltei... Eu parei dois anos quando eu me internei a primeira vez, eu parei de beber dois anos e meio, depois eu recaí, depois eu parei de novo mais dois anos, depois eu bebi de novo mais três, depois eu parei mais dois. Então, nos últimos 20 anos que eu bebi, eu parei 10, porque eu bebi, e depois parei, depois bebi, porque quando eu conheci o ar, depois que eu conheci o ar, eu nunca mais bebi igual. porque eu tomei consciência de que eu tinha um problema. Quando eu ouvi desse senhor, do Rui Castro, nesse questionário, que eu tinha um problema com bebida e que isso tinha um nome, que se chamava alcoolismo, e que era uma doença, e que não era um problema de defeito de caráter, e que eu não era uma fraca, e que isso era um problema de metabolismo, que começava com uma compulsividade, e que essa compulsividade acabava mudando o teu metabolismo, porque essa compulsividade leva a um problema que as tuas células ficam marcadas indelevelmente, então você acaba não produzindo mais endorfinas, que hoje em dia a gente sabe que são os hormônios da felicidade, então eu percebi que eu não era uma pessoa que era um mau caráter, que toda vez que eu aprontava muito, porque eu sempre vi uma pessoa que bebia e aprontava, e quando eu chegava, eu dava uma dessas, aprontava e fazia coisas horríveis, e batia o carro, ou brigava, ou ia para um bar e aprontava, e fazia, sei lá, no livro eu descrevo, ou chegava dentro do bar, e o dono do bar falava alguma coisa para mim, e eu pegava no saco do dono do bar, e apertava até ele ficar de joelhos, e daí eu falava, e isso já aconteceu, de fato, não é uma maneira de falar, eu no dia seguinte acordava e falava, meu Deus, eu quero me matar, entendeu? E isso foi, essa ressaca moral, foi o que me fez parar de beber, e essa ressaca moral, porque eu mudava completamente, na hora que eu ficava alcoolizada, eu mudava de personalidade, efetivamente, eu não era aquela pessoa que eu era durante o dia, então, isso me deixava completamente transtornada, e eu tinha vontade de morrer, eu tinha vontade de me suicidar, e quando isso acontecia, e meus pais ficavam sabendo, ou meus amigos, eu falava, eu nunca mais quero beber, e aí, eu não conseguia, no dia seguinte, dois, três dias depois, eu estava bebendo novamente, então, eu falava, como é que, por que que eu faço isso? Eu não entendia, e isso era um drama que eu vivia, de uma forma muito solitária, porque eu não entendia, por que que eu começava a beber de novo, e eu jurava por Deus, para as pessoas, que eu não ia mais beber, e aí, as pessoas falavam, ela é uma safada, porque ela fala isso, e ela não cumpre, então, por que que ela faz isso? Ela mente para todo mundo, ela não é uma pessoa confiável, e eu não entendia por que que eu fazia isso, então, eu tinha, vivia um drama, de uma forma muito sozinha, eu não conhecia outras pessoas que faziam isso, e, quando eu fui para o AA, quando eu fui para o Alcoólicos Anônimos, eu conheci centenas de outras pessoas, que tinham histórias parecidas, e eu entendi que, só parando de beber, que eu ia conseguir enfrentar esse negócio, e quando a ficha caiu, que eu entendi que, não bebendo, eu voltava a produzir endorfinas, então, eu conseguia ter fôlego, e eu parava de ficar nessa angústia, porque essa angústia é uma coisa que é mortal, só bebendo novamente, que você para de ficar angustiada, e é um ciclo que te deixa alucinado, é um negócio que, você não tem como lidar com isso, e você só tem como lidar com isso, quando você está na companhia de outras pessoas, que te ajudam, e que conhecem o problema, e que te dão força para você lidar, e quando você está nessa reunião, desse Alcoólicos Anônimos, que são duas horas por dia, e são as horas que você estaria no bar, então, e essas pessoas que estão lá dentro, elas são tão manipuladoras, quanto você é, na hora que você precisa beber, porque é uma necessidade, e então, essas pessoas podem te ajudar, e você, quando você está nessa angústia, quem você vai procurar? você vai para um terapeuta, você vai para um cara que é um psiquiatra, então, esse psiquiatra, que você acha que é o cara que vai, você fala, eu tenho um defeito de caráter, eu tenho um problema psicológico, eu bebo, ninguém na minha família, meus amigos não bebem desse jeito, eu bebo de uma maneira diferente, então, eu preciso de um psiquiatra, aí você vai para o teu psiquiatra, ele fala, vamos ver o teu problema, você, quando era pequena, ou quando você estava no útero da sua mãe, quando você estava na, e aí você vai, você leva 10 anos, e nesses 10 anos, você continua bebendo, porque não é isso que é o teu problema, o teu problema é um problema, é, psicológico, mas também é um problema físico, e é um problema que precisa ser abordado com urgência, e essa urgência, a psicanálise não vai te resolver, porque a psicanálise demora anos, então, você precisa tratar do teu problema, também com psicanálise, mas não só, então, você precisa tratar do teu problema com gente que conhece o alcoolismo, e não só com psiquiatra, e 90% das vezes, o psiquiatra não conhece porra nenhuma de alcoolismo, entendeu? Então, é um drama que, no Brasil, as pessoas têm uma ignorância tremenda sobre o alcoolismo, e eu vejo que, quando eu escrevi meu livro e tal, e aí eu fui trabalhar junto, eu fui trabalhar com a Ambev, eu cheguei, eu tive uma abertura, uma amiga minha me levou para a Ambev, e eu falei, eu preciso ir falar com alguém da Ambev, porque a Ambev é uma das maiores empresas do Brasil, e é a Ambev que precisa gastar o dinheiro deles, o lucro deles, hoje em dia existem verbas de sustentabilidade imensas, e essas pessoas não gastam com o que precisa gastar. E aí eu tive uma abertura, eu cheguei para os caras da Ambev, fui lá para uma reunião com um diretor de marketing da Ambev, que é uma pessoa maravilhosa, por sinal, e a gente ficou muito amigo, e eu cheguei para ele e falei, olha, a Brastemp gasta com as verbas de sustentabilidade deles, com reciclar, com pegar de volta as geladeiras, que tem aquele gás que precisa recolher o negócio deles, os pneus que são altamente poluentes, eles reciclam os pneus. Eu sou o lixo que a indústria de bebida produz, e vocês precisam lidar com gente como eu. Então, que tal vocês começarem a falar com as pessoas sobre alcoolismo? Eu quero que vocês peguem gente como eu para dar palestras para pessoas que não têm ideia que vocês podem fabricar pessoas como eu. Então, eu comecei a dar palestras em nome da Ambev, eles me pagavam, e eu ia, a gente fez um programa magnífico, e eu ia em favelas, em escolas de gente rica, em comunidades, a gente foi pelo Brasil inteiro fazendo um programa para as pessoas não beberem. Gente que é menor de idade, tem cinco grupos que não podem beber, são eles. Gente que toma remédio de taja preta, gente que vai operar maquinário e dirigir, gente que vai operar maquinário pesado, gente que vai dirigir, grávidas, e, enfim, gente que tem problema de alcoolismo como eu, e o mais grave de todos, menores de idade, que são pessoas que ainda estão formando as sinapses e que não têm a maturidade suficiente para lidar com bebida, porque ainda não tem a mesura de quanto que pode beber, quanto que não pode, e você está até os 25 anos, mais ou menos, você está formando as sinapses e, hoje em dia, a gente sabe que, se você bebe antes dos 18 anos e tal, você tem mais probabilidade de desenvolver um problema de alcoolismo mais tarde na vida. E esse problema de alcoolismo, ele demora, para as mulheres é mais fácil, porque elas têm mais tecido, tem mais água no corpo, tem mais tecido adiposo, tem mais gordura no corpo do que os homens. As mulheres demoram até cinco anos para ter um problema de alcoolismo, se elas beberem constantemente em grande quantidade, e os homens demoram até dez anos. Então, e a quantidade que você deve ingerir para ter um problema de alcoolismo é além de quatro doses de álcool, e quatro doses são, no caso de cerveja, uma dose de cerveja é uma cerveja, e no caso de destilado, é a tal da dose que serve no bar, são quatro doses, três ou quatro vezes por semana. Então, não é tanto assim. Eu bebia, digamos, umas doze cervejas cinco ou seis vezes por semana. E tem uma dificuldade, nós já conversamos em outra ocasião sobre essas leituras morais que as pessoas fazem de doenças, a peste negra é castigo de Deus, a tuberculose é castigo pela vida boêmia, HIV é castigo pela promiscuidade, o alcoolismo seria falta de força de vontade, e assim por diante. É normal que as pessoas insiram a biologia no campo da moral. Isso é normal, apesar de não ser correto. Mas existe uma questão muito prática. A bebida faz parte de rituais religiosos, sociabilidade, de Natal e de Ano Novo, de Encontro de Amigos, de Happy Hour, e assim por diante. Há pouco, no Twitter, você falou que existe a famosa síndrome do medo de ficar de fora, o FOMO, e você sugere o JOMO, o oposto. Não sei se diria JOMO, que alegria de ficar de fora. Como é, por exemplo, estar num ambiente de dez pessoas que nove estão bebendo e você pede uma água mineral? Como é que é esse JOMO, esse JOMO? Então, existem... Eu, na minha... Porque você sabe, eu tenho que falar só da minha história, porque eu não sou médica e não sou especialista em bebida. No meu caso, eu vejo de duas formas. Eu vejo que tem o abstemio, que é o cara que não bebe, e tem o sóbrio, que é o sujeito que pratica a sobriedade, que é o cara que caiu essa ficha do primeiro passo dos alcoólicos anônimos, que é admitimos que somos impotentes perante o álcool, que é esse primeiro passo dos alcoólicos anônimos, que é o quê esse primeiro passo? Que é assim, toda vez que eu bebi na minha vida, eu me dei mal com o álcool. Eu chegava e falava assim, bom, hoje eu só vou beber tanto e eu vou embora da festa a tal hora e eu não vou passar de tantas doses, eu não vou dar vexame, eu não vou estragar o batizado, o meu sobrinho, eu não vou estragar o casamento da minha amiga, que eu sou madrinha, e nada disso eu conseguia, esses acordos que eu fazia comigo mesma, eu não conseguia cumprir nenhum deles. Então o álcool sempre me derrotava. E eu não conseguia, eu era impotente perante o álcool, ele ganhava toda vez. Então eu ficava até as cinco da manhã, eu era a última embora da festa, eu ficava de porra e eu falava que eu ia... No dia seguinte eu tinha um compromisso de trabalho cedo e talvez eu não cumprisse esse compromisso. Era uma catástrofe, tá? Então o álcool me derrotava toda santa vez. Não teve uma vez que eu conseguisse falar, bom, hoje eu consegui beber só três doses, eu fui para casa e tal. Então não tem esse acordo, não dá para eu chegar e falar, eu vou beber isso e... Eu não sou o 90% da população que bebe e nunca ficou de porra. A maioria das pessoas, a gente tem essa percepção, quem bebe acha que todo mundo na festa está de porra. Mas a maioria das pessoas, quem anda muito rápido, eu, por exemplo, sempre tomo multa. Eu já perdi a carta umas três, quatro vezes na minha vida. 90% das pessoas que dirigem nunca tomou uma multa. 90% das pessoas que bebem nunca ficou de porra. Então, existe uma percepção errônea da minha parte. E os abstemios são aquelas pessoas que vão na festa e falam assim, eu sou a única pessoa do mundo que está nessa festa, que não pode beber. Olha só, olha a minha falta de sorte, eu queria estar bebendo e eu sou a única pessoa nessa festa, que não pode beber e tal. Eu que sou uma pessoa sóbria, que caiu minha ficha, eu não posso beber e graças a Deus que eu não estou bebendo. Eu chego na festa e falo, olha a minha sorte, eu sou a única pessoa que amanhã vou acordar e sei exatamente o que eu fiz na noite anterior. Eu vou acordar sem ressaca. Eu, graças a Deus, não preciso estar aqui para me divertir, eu não sou escrava de nada. Eu não preciso beber para me divertir. Eu estou aqui dando risada, sem ser escrava dessa porcaria. Eu não vou engordar. Eu não vou... Eu não preciso desse negócio. Eu não vou gastar dinheiro com bebida nesse boteco. Eu vou beber uma Coca-Cola, vou feliz da vida guiando o meu próprio automóvel, ouvindo a minha própria música. Eu vou para a minha casa, não vou de Uber com penteio me cantando. Eu não vou com aquela arruzinha, com aquele cheiro dentro do carro que eu detesto. Entendeu? Eu vou comer o carro. Então, eu sou feliz da vida de não beber. Feliz da vida. Então, eu acho um ganho no estabelecimento. Eu acho um ganho ser sóbria. Eu acho que eu tenho uma liberdade absurda da minha sobriedade. E eu não encaro como absteme e fala Oxe, a vida, eu estou aqui. Todo mundo está se divertindo, menos eu. Entendeu? Então, existe... É uma questão de ponto de vista. E as pessoas passam no AA e falam Ai, que deprimente. A pessoa não quer parar de beber porque ela acha que no AA só tem perdedor. Ela acha que no AA está todo mundo lá se lamentando, que é um bando de gente horrorosa. É um bando de gente estranha. Eu própria, quando cheguei na clínica com o Rick Castro, eu falei Ai, deixa eu ver como é que são esses alcoólatras. Eu, uma alcoólatra, falando Vamos ver como é que... E eu ficava olhando eles, falando Como é que são os bêbados, né? E aí... E aí, hoje em dia, eu vou numa reunião de AA Eu faço questão de ir onde eu posso. Tem reunião de AA em navio. Tem reunião de AA em todas as igrejas do mundo. Porque as igrejas cedem o espaço, porque é de graça. O AA vive de doação dos seus membros. E é o lugar mais alto astral do mundo. Porque as pessoas estão ali dentro, felizes da vida, de ter dominado esse problema. E todo mundo que está no ar é um vencedor. Você sabe que a marinha americana Ela é uma pioneira Em estudo de alcoolismo. Porque tem muito bêbado no mar, né? Todos os portos são lugares Onde tem muita prostituição e muita bebida. Porque o cara fica no mar um tempão Sem fazer nada e sem vida social. Quando ele chega no porto, ele vai para a mulherada. Ele tem muita prostituição, Tem muito bar, muita... Então, tem uma dose, Tem uma proporção muito grande De marinheiros bêbados. Então, a marinha americana tem É um pioneirismo muito grande Em estudo de alcoolismo. E eles têm um estudo muito interessante De que as promoções na marinha americana São muito maiores entre alcoólatras recuperados Do que entre a população normal. Porque o cara que venceu o alcoolismo Ele vence qualquer coisa na vida. O cara que conseguiu parar de beber E está funcionando na vida normal Eu vejo hoje em dia a minha vida Eu, quando a pessoa fala Por exemplo, eu brigo lá com o Bolsominio Brigo com o extremista de esquerda Extremista de direita no Twitter E eles falam Sua bêbada O que aí já tomou Já bebeu pinga hoje Quando eles querem me agredir Eles falam isso, né? Eu acho engraçado Eu me divirto Isso, pra mim, é uma ofensa Que me deixa Me deixa vaidosa até Porque eu não bebo há 14 anos Eu não boto uma gota de álcool na minha boca E quando o cara fala isso Eu vejo como uma pessoa é ignorante Como ela é pouco culta Outro dia o Marco Feliciano Falou isso pra mim Esses caras Os próprios bolsominios famosos Vários bolsominios famosos Falam isso pra mim E eu acho isso muito divertido Porque isso demonstra Como eles são pouco adequados Pra ser deputados Pra ser gente que está sentada No Congresso Nacional Querendo legislar E como eles são pouco Capazes de estar lá Representando o povo, né? Porque você vê que Isso foi uma das razões Que eu resolvi escrever esse livro Eu esperei o meu pai e minha mãe falecerem Pra escrever o livro Porque eu acho que eles não mereciam Passar de novo Pelo sofrimento que eu causei a eles E se você ler o meu livro Você vê que não foi pouca coisa Basta dizer que eu tive esse acidente de automóvel aí E depois disso eu ainda tive mais cinco Perdas totais de automóvel Então não foi pouca coisa E eu escrevi o livro até com uma dose Uma pitada de humor Pra pessoa que tem o mesmo problema que eu Ser atraída pra o livro Eu escrevi o livro sem nenhum moralismo Pra pessoa que tem um problema Ou pra o parente da pessoa que tem um problema Ler o livro e não ser espantado com o livro, né? Mas porque eu vejo que no Brasil Tem muito pouca gente conhecida Ou uma pessoa de sucesso Ou uma pessoa que as pessoas se identificam É que fale, olha, eu tenho esse problema E você também tem esse problema Você pode... Isso eu imagino que seja a razão Que você também tenha falado do seu pai Pra pessoa que tem o problema Poder falar, puxa, olha só Uma pessoa como o pai do Leandro Teve o problema e produziu alguém como o Leandro Então, tem muita gente famosa no Brasil Que tem o problema e não fala E que até... Tem o Casagrande e tem o Flávio Assunção Que são as únicas pessoas E eu conheço ambos Eu conheço bem o Flávio Assunção Que é uma pessoa 100% do bem E isso talvez seja uma das razões Que ele abre o coração E o Casagrande eu conheço menos Conheço pouquíssimo Mas conheço muito bem gente Que é muito amiga dele E eu sei que ele também é outra pessoa Completamente do bem E por isso que ele é tão exposto E tão visível ao problema dele Então é gente boníssima, né? Porque pessoas que têm mais... Digamos assim, mais zelo pela imagem E mais cuidado com si mesmo Não expõe muito Porque se você está muito exposto Você talvez não consiga tantos contratos Você talvez não tenha... Você talvez não tenha tanto... Você tem mais problema com a tua vida profissional Então eu imagino que as pessoas que se expõem mais São aquelas que estão lá mais de peito aberto Então eu fiz questão de falar sobre tudo isso Inclusive expor a minha vida como homossexual E eu paguei um preço altíssimo Eu achei que o Brasil estava caminhando Para uma fase mais progressista e tal E aí eu abri a minha vida particular De uma forma mais... Fui mais cândida E aí deu essa guinada Para a direita Até para essa extrema direita Para essa palhaçada que virou o nosso país E agora estou pagando um preço altíssimo Mas na questão tanto do alcoolismo Quanto da homossexualidade Eu acho que é uma luta que a gente tem Que vale a pena Eu acho que nós estamos caminhando, Bárbara Nós já andamos nesses anos Mais ou menos uns 4 centímetros Em relação ao maratona que nós temos Eu acho que está menos pesado Nas grandes cidades Para a classe média e alta Ainda é muito pesado Em certas áreas interioranas E para a classe baixa Tudo isso Porque nós nos educamos Para uma moral vitoriana Em que a aparência é muito mais importante Do que a vivência Do que a felicidade Mas encerrando isso Porque acho que você tocou Num ponto muito importante Ao se expor como lésbica E como ex-dependente de álcool Alcoólica Mas não mais utilizando Já que os alcoólatros Nós ensinamos que é permanente Essa dependência Basta se afastar Como remédio Então ao se expor como lésbica E como alguém que é alcoólica Você não sente que você Ficou mais forte Não Quer dizer Eu meço o sucesso de alguém Pelo tipo de pessoa Que essa pessoa irrita Você já pensou se agradasse A essas pessoas Visivelmente hipócritas Visivelmente levando vidas duplas Você não acha que isso é um sinal de força E de sucesso? É óbvio que eu me sinto muito orgulhosa disso tudo Porém eu vejo que No sentido Que os bolsominios Eles têm um prazer muito grande E eles usam como arma O fato de atacar alguém como a mim Eles atacam Eles têm um prazer muito grande Em me atacar Eu vejo também o João Willis Eles atacam com muita facilidade Porque eles O preconceito que eles usam Tanto os falsos evangélicos E tal Eles É muito mais fácil pra eles Do momento que eles usam como arma Eles chamam gente como eu De aberração Eles Usam passagens da Bíblia Que eles leem literalmente Então pra eles É um fator de unificação Chegar e falar Olha, essa pessoa Ela é alcoólatra Ah, você já bebeu alguma coisa hoje? Você já Então pra eles Eu sirvo de exemplo De tudo que é ruim Eles não Eles usam uma pessoa como eu E falam Olha, ela é comunista Ela é lésbica E ela é alcoólatra Então eu reforço O estereótipo De tudo que eles Dizem que é ruim Eu sou o exemplo De tudo que é ruim Então, de uma certa forma Às vezes eu me questiono Se eu não estou fazendo O jogo deles Entendeu? Mas, por outro lado É do momento que as pessoas Têm a chance De conhecer O que que eu sou Na verdade O que que eu sou O que que eu falo Se elas se permitem De ouvir de verdade Por exemplo Como a gente está conversando aqui Eu vejo que toda vez Que elas Param e ouvem Elas gostam Toda vez que eu vou Dar uma palestra Em algum lugar Que elas Têm a chance De ler meu livro Ou de me ouvir Numa sala de A.A. E tal Aí Se eu tenho a chance De falar É positivo É muito positivo Então Nesse sentido Sim Nesse sentido Eu acho Que, por exemplo Alguém como A Daniela Mercury Ter falado Que ela é homossexual Eu imagino Que ela já tenha Poupado a vida De muita gente No interiorzão Do Brasil profundo Digamos assim Sabe Que tem muito pai Que Gosta da Daniela Mercury Que não matou O filho ou a filha Ou não expulsou de casa Ou não fez sofrer Terrivelmente Por conta disso Então Eu acho que tem um mérito Sim Eu digo isso Porque uma vez Eu dei uma palestra Aqui em São Paulo E após a minha palestra A figura seguinte Ao falar Foi um ex-ministro Da educação Agora exercendo Cargo no exterior E ele me atacou Abertamente E eu ao ouvi-lo Falando Você Talvez As pessoas fossem Me achar mais louco Que o normal Eu saí tão feliz Tão sorridente Tão alegre Eu disse Nossa Se ele me odeia Eu estou no caminho certo Isso funciona Como se fosse Como se fosse Quando determinado Tipo de pessoa Diz Que eu sou terrível Não É porque eu estou No caminho certo Seria Já pensou Se ele me elogiasse Já pensou Esse mesmo ex-ministro Esse mesmo ex-ministro Que eu chamo de Fujão cagão Ele fugiu para o exterior Porque ele achou Que ele ia ser processado E o irmão dele Inclusive Não estou comparando Não estou comparando Com nenhum político Mas Hitler No Mein Kampf Fala do professor De história dele Leopold von Poch E quando ele voltou A Áustria Apontou o professor Ele disse É o alto A alta elite nazista Tudo que eu sou Devo este homem Esse é um grande medo Para mim É Que alguém tenha Tido aula comigo E depois volte E me elogia Não estou comparando Não é Não é Eu tenho um grande orgulho Que eu fui processada Oito vezes pelo Maluf Fui processada Pelo Badam Palhares Fui processada Por várias pessoas Que agora acabam De ser processada Pelo Felipe Martins Que é o supremacista Do governo Bolsonaro Então Eu fico muito feliz De ser processada De ter sido processada Por gente desse calibre Então Tem algumas pessoas Que me processaram Que eu fico Efetivamente Muito orgulhosa Eu consultei Se era possível Colocar no currículo Lattes Atacado pelo ministro Porque no futuro Isso vai ser muito importante Vai Vai Porque Especialmente Essa figura Essa figura É muito nefasta Muito Bárbara Para encerrar Imagina o seguinte Você é uma mulher culta Informada Viajada Agora imagina Das pessoas Comuns Desse nosso amado país Alguém que tem Um parente Alguém que tem Um marido Alguém que tem Uma esposa Um namorado Um filho Que está manifestando Problemas com álcool Para encerrar Que conselho Você daria A essa pessoa Principalmente Para aquelas pessoas Que estão tendo Problema com álcool Mas não admitem Que estão tendo Problema com álcool O que a gente Como familiar Ou amigo Pode fazer Olha Tem essa Irmandade Fantástica Que se chama Alcoólicos Anônimos Que é É de graça Ela está sempre De braços abertos E está sempre Acolhendo as pessoas Não é Um lugar Horrível Outro dia Eu fui No lugar Tentar emagrecer E é Um instituto Que funciona Exatamente Nos moldes Do Do AA Que é Gente que tem Um problema De comer Demais Que funciona Falando Em reuniões E tal Aí quando eu fui Lá pela primeira vez A mulher falou Olha Aqui não é igual A Eu falei Então que pena Porque se for Igual a A Vocês estão Aí ela ficou Meio assim Olha eu sou frequentadora Do AA E é muito legal Aí ela meio que falou Ah tá Entendi E o AA Ele tem Uma outra sala Que é Exatamente a mesma coisa Para os familiares Se chama Alanon Que é Todos os familiares Se reúnem E trocam Experiências E falam Olha Eu tenho um parente Que é assim E trocam As experiências Quem vive O mesmo problema E se entende E tem experiências Para passar Os veteranos Ali Que tem Parentes Que estão Recuperados Tem muita coisa Interessante Para passar Para os Recém-chegados Para os familiares Que tem que entender O que o parente Está vivendo E Porque os parentes Se a gente Que é Alcoólatra Não entende O que está acontecendo No começo E precisa Se situar Ali no meio Dessa coisa E quando você chega No ar Você não sabe Dizer O que é Que é Aquela O que é Essa doença Como é Que eu lido Com isso Como é Que eu administro Essa angústia O que eu devo Fazer Como é Que eu durmo A noite Quando eu paro De beber Sabe Só para você Ter uma ideia A primeira semana Que eu parei De beber Na minha vida Eu Passei a semana Inteira Em claro Eu A primeiro ano Que eu parei De beber Eu passei o ano Inteiro Sem produzir Endorfina O ano inteiro Angustiada Se não fosse O AA Eu estava E tem Farta literatura Hoje em dia Se você vai Na internet Para você Entender O que está acontecendo Para você Lidar com isso Eu Há primeiro Primeiros Três anos Que eu parei De beber Eu não Entendia Bulhufas Desses Desses Doze passos Porque A gente tem que Entender o seguinte Como O AA É de graça E essa literatura Vai sendo Traduzida Por quem Pode Começou nos Estados Unidos E é traduzida Para várias Línguas E é traduzida Por leigos Por gente Que é voluntária Que vai lá E que não são Escritores Literatos São voluntários Então A maioria das vezes É porcamente Traduzida Por gente Que se Que se Voluntaria Então você não Entende nada Você tem que Contar com a Boa vontade Do teu amigo Do cara Que te Que se Oferece Para ser teu padrinho Para É tudo Feito Nessa base E É É feito com amor Você tem que Contar com afeto Com a solidariedade Fala-se tanto Em empatia Hoje em dia Não é uma questão De empatia É uma questão De compaixão É uma questão De É da boa e velha Com paixão Porque empatia É uma invenção Hoje em dia Que você tem que Se identificar Para se doar E Muitas vezes Você não tem que Se identificar Você tem que Simplesmente Ter amor Incondicional Entendeu? Nem se identificar Você tem que se doar É um sentimento Cristão Até Não é nem um sentimento De Identificação Mas Eu recomendo A Mas Você pode Não gostar Doar Tem outras Irmandades Tem outras maneiras Tem muita Literatura Hoje em dia Tem a literatura Da Organização Mundial de Saúde Que te diz Como fazer A Ambev Fez uma cartilha Maravilhosa Que foi a A Roseli Sayão Em parceria Com o Maurício Souza Com o pessoal Da Organização Mundial De Saúde E essa cartilha Está na internet Também Tem um monte De coisas Tem uma Na internet Tem uma Uma Palestra Uma Uma Que nós fizemos Você Eu Com o doutor Arthur Guerra Tem coisas Que você fez Tem Tem Olha Tem um milhão De informações Que você pode Ter acesso Hoje em dia Então Eu recomendo Que você procure Eu Só Vou atrás De coisas Baseadas Nos 12 passos Que eu acho Que Em matéria De estatística Comprovadamente A recuperação De Alcoólatras É Maior Se você É Baseado Nos 12 passos Os 12 passos Alcoólatras Anônimos Vai lá Procurar Tem mais chances De você Se recuperar Baseado Nos 12 passos Mas existem Centenas De milhares De maneiras De você Abordar O alcoolismo Agora Você vai Só É como Ganhar na loteria Você precisa jogar Não adianta Você querer Ganhar na loteria Só Contando Com a tua Boa vontade Então Você precisa Tentar Sair fora Do alcoolismo Não adianta Você Contar Com algum Passe De mágica Ou você E Eu lembro Que Eu conto Até no livro Que eu fui Eu fui Mãe de santo Eu fui Eu fiz Passe Contei Com passe Uma das Maneiras Também Que até O próprio Jung Ele aconselhou O pessoal Do A Que era o Bill E o Bob Que foram os dois Que começaram A Um era médico O outro Era um investidor Da Bolsa De Nova York Eles consultaram O Jung Porque foi lá Em 1929 Que eles começaram O AA E o Jung Falou Eu estou tendo Muito sucesso Em recuperar A gente Que tem Problema de dependência Com epifania Religiosa E de fato Uma das coisas Que recupera Muito É a religião Se você Por acaso É Alguém Que 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 se dá Com E tem A sorte De ter fé Você Se você tem Um fundamento Religioso Você vai Se dar bem Se você Parar de beber E quiser Se aprofundar Na fé Isso é uma das coisas Que ajuda muito Mas é difícil Você Se voltar Para a religião De uma hora Para a outra E conseguir Então Essa é uma das Maneiras Que você consegue Sair da dependência Bárbara Muito obrigado Eu tenho certeza Que nós Além dessa conversa Boa Nós podemos Ter ajudado Pessoas Um dos primeiros Já que você falou De religião Um dos primeiros Passos do exorcismo É saber o nome Do demônio É você Identificar Como o demônio Se chama E como Jesus Ensinou no evangelho Porque senão Você será assombrado Por esses demônios Então Hoje eu espero Que as pessoas Que nos acompanharam Além de terem Aprendido Com você Tenham também Conseguido Dar nome A esses demônios E saber Que tem Muito esforço A ser feito Mas É possível E de novo Sem fazer leitura Moral Sem fazer leitura De julgamento Assim como você Não olha Para alguém Que tem Difteria Ou tifo Como uma pessoa Moralmente fraca Você não pode olhar Para alguém Que tem dependência Como alguém Moralmente fraco Então Ajuda Essa Empatia Com compaixão Essa base Para poder Entender as pessoas Muito obrigado Bárbara Acho que a gente Avançou muito Para ajudar as pessoas E aos que nos acompanham No canal Até a próxima semana Com mais gente Dando informações Debatendo aqui Para que a gente Possa sempre Aprender Dar a opinião Pensar E se você puder Chame mais gente Se inscreva Dê seu like Que a gente consegue Difundir mais informações Muito obrigado Foi uma honra Novamente Uma grande honra E muito obrigado Eu gosto muito de você Um beijo muito grande Um beijo Prazer Carvalho Nossa foi ótimo Bárbara Muito muito Obrigada mesmo Uma luz de estúdio Eu estou aqui Numa luz de escritório Bárbara Muito obrigado E até a próxima oportunidade Até logo